Mãe da Água Oh, linda sereia, venha me ajudar Oh, linda sereia, venha me ajudar Eu escrevi um pedido na areia Pedindo a Zambi pra me socorrer Eu escrevi um pedido na areia Mas foi mãe d'água que brilho me valer Eu escrevi um pedido na areia Pedindo a Zambi pra me socorrer Eu escrevi um pedido na areia Mas foi mãe d'água que brilho me valer E foi nas ondas do mar Que entreguei os meus problemas E aprendi a confiar Que todo mal Não dura para sempre Que a paz é uma semente Que precisa semear E no horizonte do mar tão infinito Ele já me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração Eu abri meu coração Eu abri meu coração Confiar que todo mal não dura para sempre E a paz é uma semente que precisa semear De um horizonte no mar tão infinito E ela já me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão E me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão E me deu um mundo tão mais bonito E o horizonte no mar tão infinito E eu não já me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão E entreguei-me para mim Oh, Deus do céu Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar Contos de senha Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar Conta na areia, ela sabe cantar Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Conta na areia, ela sabe cantar Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia E entreguei-me para mim Seconda na areia, ela sabe cantar Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Música 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 Sonhei que estava na beira da praia Olhando as ondas do mar No céu tinha muitas estrelas, a lua estava a brilhar, perdido no mundo eu estava, sem ter aonde ficar. Música 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 Música